Voltamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Eu sou uma brasileira que morou há 4 anos aqui em Portugal E eu comento as coisas que acontecem com os brasileiros E eu trago também notícias de brasileiros aqui em Portugal O vídeo de hoje é sobre um caso de um brasileiro Eu vou colocar aqui para vocês a foto dele Que foi encontrado morto aqui em Portugal O nome do brasileiro é Maicon Machado Córdoba Um brasileiro de 34 anos que morava aqui em Portugal Pelo que eu andei pesquisando sobre a vida do Maicon Ele já morava aqui em Portugal há algum tempo, no caso pouco tempo Ele sofria de síndrome do pânico, ele tinha alguns problemas psicológicos E parece que a família estava tentando levar o Maicon de volta para o Brasil Porém, na semana passada, acabou de que a polícia encontrou o corpo do Maicon morto no porto Então, aonde eu quero chegar com essa notícia? Como eu já disse para vocês, não é a primeira, não é a segunda Eu já fiz vários e vários vídeos aqui neste canal Sobre brasileiros mortos, assassinados aqui em Portugal No caso desse rapaz, mais uma vez E esse vídeo vai servir de alerta para vocês Eu já falei sobre esse assunto aqui diversas vezes Ah, e só mais uma coisa Eu estou aqui mais uma vez com essa mesma camisa Não é a mesma, não é o mesmo vídeo É porém, é a fada do meu trabalho Estou saindo do trabalho e quis gravar o vídeo para vocês Essa mulher só tem essa roupa Mas voltando aqui ao... A notícia, né? O caso do Maicon Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira Eu já fiz inúmeros vídeos aqui neste canal Falando sobre brasileiros que morreram aqui em Portugal E que a família teve que angariar fundos Para levar estes corpos para o Brasil Não só aqui em Portugal Como em outros lugares do mundo, né? Então, mais uma vez A família do rapaz, a família do Maicon Está tentando angariar fundos Está fazendo uma vaquinha Para levar o corpo do Maicon para o Brasil E por que eu quis trazer esse vídeo? Recentemente, todo mundo já sabe Que está acontecendo uma grande onda de brasileiros Aqui em Portugal Como nunca se foi visto Catalogados O que quer dizer isso? Catalogados quer dizer que Legais Aqui no país Somos quase um milhão Legais Porém, estima-se Que já são quase dois milhões aqui Não, eu estou falando as notícias Que eu ouço por aí Que eu ouço por aí, vamos lá Eu não estou passando aqui fake news Catalogados Pessoas que estão aqui legais São quase um milhão de brasileiros Pronto, não vou aumentar aqui o pavão não Mas suponhamos que tenha um milhão e meio de brasileiros Aqui em Portugal E o que está acontecendo é que Está aumentando sim a grande onda de violência aqui no país Não só Não só pelos brasileiros Por quê? Porque Portugal abriu as portas Para tudo quanto é gente Portugal está brigando Tudo que presta e que não presta O governo português abriu as portas Abriu as fronteiras E está chegando gente de todos os lugares do mundo Para viver aqui em Portugal Legal e ilegalmente E com isso também está aumentando a violência aqui no país O problema é que Muitos desses brasileiros Eu vou falar aqui dos brasileiros Porque é o meu povo Muitas dessas pessoas saem do Brasil Sim, organização Sem dinheiro Sem ter onde cair mortos Porque todos Cara, direto Eu posto vídeo aqui De brasileiro que morreu aqui em Portugal Que a família tem que fazer vaquinha Pessoa não tem onde cair morto A pessoa não tem onde cair morto Se morrer amanhã não tem como enterrar Vai ser enterrado como indigente Mas quer emigrar Sem organização Sem dinheiro Muitas vezes com o psicológico abalado Que era o caso desse rapaz Eu não estou aqui culpando ele Gente, de forma alguma Não me interpretem mal Mas o que tem de brasileiro Chegando em Portugal Que já está aqui em Portugal Que está passando necessidade Que veio para cá sem dinheiro Eu vi um caso Agora, recentemente Um canal aqui de Portugal De uma família Olhem só Prestem bem atenção De uma família Que saiu lá do seu Rio de Janeiro O cara pegou a mulher Dois filhos E veio aqui para Portugal Sem era nem beira Sem ter onde cair morto amanhã Se morresse um deles Eles não iriam ser enterrados Como indigente Sabe lá Deus comia em vala Sem caixão Simplesmente trouxe a família Aqui para Portugal E foi lá na internet Nas redes sociais Prestem bem atenção Pedir para que as pessoas cooperem Para que eles montem as suas casas Agora me diga aí Se isso tem lógica Qual a lógica de Eu Que estou aqui Morrendo de trabalhar Porque está aqui Eu estou com a roupa da fada Do meu trabalho Que já gravei 3 ou 4 vídeos São 6 e 30 da tarde Eu saio às 3 Às 6 Perdão E qual a lógica Que eu morro de trabalhar Para me estar ajudando O fulano Que veio com as próprias pernas Desculpa Mas eu não ajudo Eu não tenho pena E eu acho isso Uma falta de vergonha Aliás Eu tenho vergonha alheia Quando eu vejo Esse tipo de postagem Quando eu vejo Esse tipo de gente O cara sai lá do Brasil Para vir fazer vergonha A gente aqui Por quê? Porque todo mundo Cara O que tem de brasileiro Pedindo ajuda nos grupos Não está no gibi É 24 horas Brasileiros e mais brasileiros Pedindo ajuda nos grupos Então qual é a concepção Que os portugueses têm O português acha Que todo brasileiro É morto de fome Que todo brasileiro É um favelado Que todo brasileiro Está se rasgando de fome Aí eu me pergunto Tem dinheiro Para custear 4 passagens Porque foi um bom dinheiro 4 passagens Vamos colocar uns 20 mil reais Nas 4 passagens Se fizeram escalas Compraram voo mais barato Isso passou mais de 10 mil reais Aí tá Tinha 10 mil reais Para vir para cá 20 mil reais Para vir para cá Então vai colocar aqui Os 20 mil Tá Vamos supor os 20 mil Aí chegar aqui Vão viver de ajuda Vocês estão pensando Que as pessoas são idiotas Que os portugueses Têm obrigação Ninguém tem obrigação Não está ajudando Ninguém que saiba Com suas próprias pernas Não Se não tinham de cair morto No Brasil Aqui vai ser muito pior Meu amigo Porque aqui você vai Estar longe da sua família Você vai se fuder De trabalhar aqui E vai se lascar E trabalhar Porque aqui você trabalha E é muito E na maioria das vezes Você não é É É Você Quer dizer Na maioria não Na sua totalidade Você não é Bem visto Porque brasileiro Aqui não é bem visto Para você conseguir Um trabalho Que você só vai conseguir Subemprego Isso Olhem Olhem aqui A lógica E a ótica De estudo Gente formada Que está trabalhando Subemprego Agora um povo desse Que não tem Onde cai morto Vai trabalhar Minha filha Eu não vou nem falar Não Porque depois Vamos chamar aqui De preconceituosa Porque eu sou isso Porque eu sou aquilo Mas que sirva de alerta Porque infelizmente O que está acontecendo De brasileiros morrendo Aqui em Portugal É como eu digo A situação está Periclitante E é brasileiro Vindo Com pai Mãe Periquito Papagaio Sem ter onde cair Morto Sem ter onde cair vivo Vindo para cá E está pensando Que ai Porque o governo português O governo português Não ajuda ninguém Nem os portugueses O que tem de português E vendo É Com precariedade Não está Não As pessoas não entendem Acham que E outra coisa O governo português Não tem obrigação De ajudar a imigrante Não meu amigo Cada um que vai cuidar De si Ninguém mandou você Sair lá do seu país Para vir e passar fome Aqui não Já passava fome Lá Se lascava lá Vem se lascar Aqui no país alheio Perturbar aqui as pessoas Ficam na internet Com fuleraio Pedindo ajuda Fazendo vergonha Quem mora aqui Porque a concepção Eu vejo aqui Pelos comentários Eu vejo aqui Pelos comentários Dos portugueses aqui Eles tem uma concepção De que todo brasileiro É morto de fome Isso não é verdade Eu vivia muito bem Obrigado no Brasil E ganhava até mais Do que eu ganho aqui Lá no Brasil A minha profissão Eu trabalhava Como designer De sobrancelha definitiva Trabalhava com o que? Fazendo sobrancelha definitiva E ganhava muito bem Obrigado Não estou fazendo Isso aqui Não estou exercendo A profissão Que eu tinha lá no Brasil Aqui E por quê? Porque aqui As meninas Não O negócio dela É pestanas O negócio delas São as pestanas Que a gente chama Que são os cílios São unhas Esse lance Da sobrancelha Talvez Quem sabe Num futuro Mas agora Não dá Entendeu? Isso eu estou falando De uma profissão Que eu ganhava o bem No Brasil Aí vem o povo Para cá Que não sabe nem falar Eu também Não sou a rainha Não sou policlota Não sou a Mas é o que a gente Viu aqui Ai gente Infelizmente Olha Esse é só um desabafo Eu quis trazer Essa notícia Como eu já falei Para vocês Eu vou fazer vídeos Toda semana Trazendo Fazendo aqui Um resumo Das coisas Que acontecem Com os brasileiros Semanalmente Futuramente Talvez no final do mês No começo do mês Eu faço isso E é o que temos É muito triste A gente ter que vir aqui Trazer essas Essas más notícias Porque é só o que acontece Aqui O que está acontecendo aqui Todo santo dia Com brasileiros Vocês não Queiram saber O negócio aqui Está um caos Pronto Agora está tendo A jornada mundial Da juventude Lisboa Está um caos Simplesmente Está um caos Porque tem peregrinos Que eles chamam Peregrinos Tem pessoas Imigrantes De todas as partes Do mundo Jovens Que estão aqui Por conta da jornada mundial Que o Papa está aqui E tudo E simplesmente Lisboa está um caos E a situação Tende a piorar É dessa Para pior Eu nem sei Sinceramente Eu fico muito preocupada Porque eu não vou mentir Para vocês não Quando eu saí do Brasil Foi para ter uma vida Tranquila Deus me perdoe O que eu vou falar agora Mas eu não saí A gente sai do Brasil E aqui está um Brasil Um bragasil É triste E os portugueses Estão inconformados E o que eu vou falar agora Eu espero que ninguém Fique chato comigo Mas Portugal é dos portugueses Aqui é a terra deles A gente está aqui De penetra Na terra deles Aprontando todas Fazendo fleragem Aí fica aí na internet Depois se passando Ai gente Olha Enfim Espero que vocês curtam Esse vídeo Que vocês compartilhem Desculpa o meu desabafo Mas eu não sei agir De outra forma E eu estou muito chateada Com tudo que está acontecendo E a situação Como eu já disse Está periclitante E vai piorar Então curtam o vídeo Compartilhem E até mais E vai piorar